Direto da redação Jovem Pan, Pan News. Pois bem, exatamente, o secretário estadual de saúde, o Beto Preto, ele confirmou em pronunciamento nesta quinta-feira que o Paraná tem seis casos de coronavírus. São cinco casos em Curitiba e um em Cianorte. Os pacientes, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, estão todos em isolamento domiciliar. Ainda de acordo com a secretaria, todos passam bem. Os pacientes de Curitiba tiveram relatos de viagem à Europa e a mulher de Cianorte um relato para uma viagem feita ao Oriente Médio. Em todo o Brasil, o Ministério da Saúde confirmou 60 casos da doença, a maioria em São Paulo e no Rio de Janeiro. O boletim atualizado nesta quinta-feira revela que o Paraná tem 49 casos suspeitos da doença. Maringá permanece com quatro casos em investigação. Curitiba tem 26 suspeitas. Ao longo desta quinta e também desta sexta-feira, diretores de escolas públicas e privadas participam de reuniões na sede do SINEP, Sindicato das Escolas Particulares aqui de Maringá, para discutir medidas para prevenção à doença. Servidores municipais também vão passar por capacitação com protocolos do Ministério da Saúde para o atendimento de casos. De Maringá, Roberto Lima, para a Jovem Pan. Pan, Pan, Pan News. Jovem Pan.